A PANELA DE RAÇÃO Primeiro os soldados e lá no fundo, Férix e o Líder. Meu Deus do céu, os dois vieram devagarinho. O Líder colocou o soldado pra correr e foi direto pra dentro da panela. Literalmente. E comendo uma por uma, olha só como esse Líder se vergonha, hein? Não deixa ninguém, não divide com ninguém. Mas ao pouco ele vai lá chamar o Férix. Se ver, olha só a capacidade desse Líder, meu Deus do céu. Chama só o Férix, mas o Férix tá demorando pra vir, hein? E vai dividir e ficar entre os dois. Depois ele dá uns passinhos pros soldados. E no final, todo mundo vai aproveitar a ração da Medusa. Meu Deus do céu, que vida é cruel, hein? Cadê você, Medusa? Onde você está? Que não aparece logo pra vir comer sua ração. E vai deixar tudo pros dois. Na verdade, por cinco, né? Porque vai aparecer mais de um soldado aí, né? E aí você já conhece, né? Todo mundo divide a ração da Medusa, menos a Medusa. A mais B... É... Que tem interesse não está aí. E aí você já sabe. Não vai sobrar nada. Quando ela aparecer, já foi tudo a ração. Ai, 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 ó. Você viu que agora o Férix veio. Vai subir também na borda da panela. E vai comer um pouquinho da ração. Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Então fica aí, Medusa. Fica aí bobeando, dormindo, cochilando, dando supa pro azar. Aí você vai ver o que vai acontecer, né? Quando vai chegar aí não tem nada. E aí acabou, hein? Porque não vai ter ninguém em casa. Como você vai comer de novo? Só no outro dia, né? Fica a dica aí. Não damos bobeira. Vamos espantar esses bichos. Né, Medusa? Fica a dica aí. Vamos que vamos. Bora, bora, bora. É, Medusinha. Cadê você? Medusa. Vamos chamar Medusa, pessoal. Medusa. Ô, Medusa. Cadê você? Medusa. Oi, gente. Já que vocês me chamaram, estou aqui pra comer a minha ração. E viu que a situação da minha panela. Se sobrou algum pouquinho de ração. Vou comendo tudo aqui. Vou pôr um pouquinho aqui no chão pra vocês verem que tem ração. E é top dos top. Essa ração é maravilhosa. E aí, vamos comendo. Come uma. Come duas. Come três. Porque temos que dividir. Né? Não era com os pômodos, nem com os passarinhos. Mas temos que dividir nossa ração, né? Nossa ração de todos os dias. Vou ficar bravo, mas você já sabe, né? Meu Deus do céu. Vamos comendo toda a raçãozinha, belezinha. Uma delícia de ração. Meu Deus do céu. Não sei o que fazer. Muito gostoso essa ração. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Xiii. Delícia. Vamos que vamos. É, galerinha, muito boa a ação, essa ação que eu vou comprar é maravilhoso, maravilhoso, tanto que tem muitos e passarinhos, esses pombinhos que vem auxiliar na comida, ajudar a acabar com a panela, inclusive o líder e o Félix, e os soldados, e aí você viu como eu pareci o gente para dividir a minha ração, mas eu vou finalizar com todos aqui, eu quero ver se vai aparecer mais alguém depois aqui, tá bom, galerinha, muito, muito gostoso, come gostoso, croc, 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 oh, delícia, oh, meu Deus do céu, que ração maravilhosa, pronto, agora que eu já comi toda a minha ração, vou dar uma labirinha no prateio, labirinha, então podemos deixar nem um fiasquinho de ração aqui na panela, para não chegar mais ninguém aqui, né galera, aí vocês já sabem, né, que se deixar uma fiasquinha aqui, só um negocinho, já era, chega outros bichos aqui, outros pombinhos, outros passarinhos, outros tipos, outros soldados, mas vamos que vamos, tá bom, galerinha, muito delícia essa ração, e eu tô pensando, eu acho que depois de comer, acho que vou dar uma dormidinha, né, tá uma cochiladinha, bora galera, e eu já volto, já já, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É, pessoal, aí vocês viram o que aconteceu, mesmo depois que a Medusa comeu toda a ração, Félix e Líder apareciam novamente, e os soldados para ver se tinha alguma coisa na panela, mas como vocês viram no vídeo, Medusa comeu tudo e não deixou nada, e aí, olha só, curiosidade dos dois de novo, voltando para ver se alguém colocou mais alguma coisa para eles, meu Deus do céu, já viram que não tem nada? E aí vai subir, olha só a cara do Félix, olhando dentro da panela, não tá vendo nada, e aí, imaginando, melhor a gente ir embora, hein, chefe, melhor a gente ir embora, hein, líder. O líder já deu pé na linha, já vazou na braquiária e deixou só o Félix aí olhando, olha aqui, olha ali, sobe na panela, viu que não tem nada, tchau. Vazou na braquiária, meu Deus do céu. E aí vocês vão vendo como que é o dia-a-dia da panela da Medusa, sempre sendo dividida com todo mundo, com o Félix, com o líder, com os soldados, e no final, quem finalizou com a panela foi a Medusa, né Medusa? Aí, mais um pouquinho da Medusa. É, gente, e aí, diz pra mim o que vocês acharam do vídeo de hoje, se eu sou ridículo, se eu sou uma pessoa que, um cachorro que divide tudo, meu Deus do céu, aí você já sabe, que delícia foi dividir, foi fazer esse vídeo de hoje, de divisão de ração, eu curti dividir a panela com os outros, meu Deus do céu, mas no final você já sabe, eu matei tudo e deixei nada pra ninguém, nem pra líder, nem pra Félix, nem pra soldado, porque o finalzinho era meu, né? Eu finalizei, senão eu vou ir a brigar comigo. E aí vocês vão dizendo o que achou do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, mandar pro amiguinho, pro inimigo, bora, bora, bora! Tá bom, galerinha? Até amanhã, no novo vídeo do canal, muita alegria, muita paz no coração. Tchau! Fique com Deus, saia e mostrou a panela de novo. Essa é a surpresa.